Olá, consultores! Esse é o nosso meio de consultoria. Hoje vamos falar sobre temperatura, controle de temperatura dos alimentos. Tudo bem com você? Olá, Patrícia, Quitéria, Camila, consultoria Nery. Tudo bem com vocês? Churrascaria? Tava sumida, hein? Tava sumida. Rosilene, um ótimo dia pra vocês. E o âmbito alimentos, Miriam, Morgana, espero que seja tudo bem aí com você, viu? Hoje no nosso meio de consultoria nós vamos falar sobre controle de temperatura. Tenho recebido algumas dúvidas sobre esse assunto e tenho percebido que muitos profissionais da área de alimentos, que são vocês, que me chamam aqui no Instagram, tem dúvidas básicas em relação a controle de temperatura. E aí eu já quero chamar a atenção de vocês pra alguns pontos importantes, tá? Percebam que vocês têm muitas dúvidas em relação a temperatura, qual temperatura tal equipamento deve estar, qual temperatura o alimento tem que estar em tal momento. E aí a gente sempre tem que pensar no crescimento microbiano. É pra isso que nós controlamos temperatura, tá? Então eu vou falar sobre isso com vocês. Ale, Patrícia, Mônica, boa tarde Rosilene, Graça, Eduardo, Laura, Jocilene, Samila, Júlia, Jain Valim. Tudo bem com vocês, gente? Rosilene. Então vamos lá. A nossa principal arma dentro de uma cozinha pra garantir segurança dos alimentos, gente, é controle de temperatura. Claro que a higienização, a organização do local é super importante, a higienização dos alimentos, tudo isso é importante. Mas a nossa principal arma em relação ao crescimento microbiano é o controle de temperatura. Existem várias formas a gente controlar crescimento microbiano, depende da estrutura que a gente tem. Por exemplo, uma indústria de alimentos que trabalha com niofilização, que é transformar o alimento líquido em pó, por exemplo, tirar a umidade, reduzir a atividade de água drasticamente de um alimento. Como, por exemplo, transformar um leite em leite de pó, ajuda a aumentar a validade desse produto. Porque eu estou eliminando a água, que é um nutriente, que é um meio ideal para o micro-organismo crescer. Por exemplo, embalagens a vácuo. Também ajuda a aumentar a validade do alimento e controlar crescimento microbiano. Por quê? Porque eu estou tirando o oxigênio desse alimento. E aí os micro-organismos que precisam de oxigênio para crescer terão mais dificuldade. E aí a gente consegue aumentar a validade. Só que não é todo estabelecimento que tem, por exemplo, essa questão de equipamentos que façam essa embalagem a vácuo, ou a questão da liofilização, que é uma questão industrial mesmo. Então, o nosso principal controle vai ser o controle de temperatura. Restaurante japonês, por exemplo, também trabalha com pH. Principalmente no arroz, a gente usa o meio ácido ali para reduzir crescimento microbiano. Mas isso aí é algo específico de uma culinária específica. No geral, nós vamos fazer controle de temperatura. Então, os alimentos perecíveis que não podem ficar em temperatura ambiente estarão em temperaturas que impeçam o crescimento microbiano. No armazenamento, eles estarão sob refrigeração ou congelamento. Durante a distribuição, eles podem estar refrigerados, resfriados ou aquecidos. E aí, em faixas de temperatura que garantam essa segurança do alimento. Maiara, onde que são essas informações? Eu posso encontrar, gente, informações sobre isso? Em algumas legislações, posso. Mas eu, como consultora, preciso conhecer sobre esse assunto. Eu preciso entender sobre crescimento microbiano. Onde que eu vou aprender sobre isso? Estudando microbiologia, gente. Entender de crescimento microbiano é básico para você, consultor. E não dá para você depender de legislação para saber disso. Você precisa entender isso a fundo. Então, uma dica que eu te dou é estude microbiologia. Entenda sobre os micro-organismos, porque isso vai te ajudar a saber quais controles aplicar no seu dia a dia, tá? Então, estou dando essa introdução porque eu percebo que vocês se apegam muito àquela isolação disso. Mas ela não vai ter todas as informações que você precisa a respeito disso. Você precisa saber quais são as faixas de temperatura que impeçam o crescimento microbiano. A gente tem uma zona de temperatura que a gente chama de zona térmica de perigo, que ela vai mais ou menos entre os 10 graus até os 60 graus. Então, alimentos que ficam nessa faixa de temperatura, entre 10 graus e 60 graus, vão ter um crescimento microbiano acelerado. Por quê? Porque é uma temperatura ideal, confortável para o micro-organismo se multiplicar rapidamente. Então, o que eu tenho que fazer? Manter os alimentos de temperatura abaixo de 10 graus, de preferência abaixo de 4 graus, 5 graus, ou acima de 60 graus, 65, 70 graus. Então, se eu estou trabalhando com alimentos quentes, eu vou procurar manter eles numa temperatura mais alta do que 60 graus. E se eu estou trabalhando com alimentos frios, 10 graus para baixo, de preferência abaixo de 5 graus, tá? Para os alimentos congelados, o ideal é menos 18 graus para a gente aumentar um pouquinho a validade dele, certo? Então, só dando essas informações aqui para vocês entenderem essas faixas de temperatura. Se você tem dúvidas sobre a temperatura que tem que estar algum alimento, você precisa olhar o rótulo dele. O fornecedor, ele é obrigado a informar a temperatura de conservação dos alimentos. Então, você precisa olhar ali o rótulo e ver manter sobre a refrigeração em 4 graus, manter congelado menos 12, menos 18 graus. Então, você precisa ler rótulo também para saber o que o fornecedor orienta sobre a conservação desse alimento, tá? Os fornecedores, eles são obrigados a informar na embalagem a forma de conservação do alimento. Então, também precisa olhar o rótulo para saber. Alguns alimentos refrigerados, o fornecedor vai orientar 2 graus, 4 graus, congelados menos 18. Então, eu preciso estar atento para saber se a câmara fria do meu cliente está nessa temperatura, se a geladeira dele realmente está mantendo o alimento nessa temperatura, tá? Nós temos dois tipos de termômetros que nós usamos em consultorias, que é importante que você tenha, tá? Esse é o espeto. Acho que todo mundo conhece os dois tipos, mas só para mostrar para vocês. Esse aqui, ele tem uma capinha de proteção, ó, para haste. E a gente utiliza esse termômetro principalmente para aferir a temperatura de alimentos e alimentos quentes, tá? Porque o alimento quente, gente, eu preciso colocar o termômetro lá no centro geométrico para saber se a temperatura quente lá no centro está acima de 60 graus, 65, 70 graus, tá? Vai mostrar aqui nesse visorzinho. Eu recebi algumas dúvidas de vocês em relação ao C e o F que tem aqui no termômetro. Isso é uma questão bem básica, gente, dos do termômetro, vem lá do nosso aprendizado sobre temperatura lá na escola, tá? Essas letras, C e F, é Celsius e Fahrenheit. Aqui tem, não sei se dá para vocês verem. Nesse aqui tem, ó, maiorzinho. Nesse aqui não vai dar para vocês verem, não. O que que isso quer dizer? Celsius é a medida de temperatura do Brasil, então a gente sempre vai usar o termômetro no C. Se a gente tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vai usar o F, que é uma Fahrenheit, que é uma outra medida, são temperaturas completamente diferentes. Então, é importante a gente orientar a equipe a sempre manter o termômetro no Celsius, para que eles não anotem temperaturas erradas na planilha, tá? Então, no Brasil, nós vamos usar sempre o termômetro no Czinho, tá bom? Então, esse termômetro aqui a gente vai usar para controle de temperatura dos alimentos quentes. Alimentos frios, a gente também pode usar esse? Pode, tá, gente? Só que esse termômetro a gente também consegue usar para os alimentos frios, porque diferente do alimento quente, o alimento frio, ele é... ele... se a superfície tiver fria, o centro vai estar mais frio. Vou dar um exemplo. Eu tô com uma peça de carne congelada. Eu meço a temperatura dela pela superfície, vamos supor que tá menos 10 graus. O centro vai estar mais frio ainda. A superfície, ela tem mais contato com o ambiente. Ela tem contato com o ambiente. Então, ela já vai perdendo temperatura para o ambiente. Por isso que o lado externo vai estar menos frio do que o centro. Então, com o termômetro de infravermelho, eu consigo aferir a temperatura do alimento frio, porque se a superfície já é na temperatura ok, o centro vai estar mais frio ainda. Então, esse termômetro é interessante a gente usar para controle de temperatura de equipamentos e no recebimento de mercadorias, principalmente mercadorias congeladas ou resfriadas. Eu não preciso... refrigeradas. Eu não preciso perfurar o alimento lá no recebimento para saber se a temperatura dele tá ok. Eu posso usar esse aqui porque ele já vai me dar a informação que eu preciso, tá? Então, esse a gente usa para alimentos, principalmente alimentos quentes. Esse aqui a gente usa para equipamentos e para o recebimento de alimentos congelados, no descongelamento. Se eu quiser saber se já tá descongelando, se tá numa temperatura legal, eu posso usar esse aqui, tá? Então, só para vocês entenderem por que a gente tem que ter os dois e também entenderem a função de cada um e quando a gente vai usar cada um, tá? É importante, sim, ter uma planilha para que esses controles sejam registrados, esse controle seja feito e seja registrado. Inclusive, é um documento obrigatório exigido pela vigilância sanitária, tá? Maiara, por que todo mundo usa esse modelo de homem de espeto? É coincidência ou tem explicação? Nery, eu acho que eu te expliquei agora, tá? A gente tem que usar os dois. O consultor tem que ter os dois, mas o estabelecimento precisa ter os dois, tá? Se eu tiver que escolher um, eu vou usar o espeto porque eu preciso do controle de temperatura dos alimentos, tá? Mais do que o controle de temperatura dos equipamentos, o mais importante é saber se o alimento está seguro, mas o ideal é ter os dois, tá? O correto é ter os dois, porque cada um é utilizado numa... Cada um é utilizado para um propósito diferente, tá bom? Eu não vou falar aqui sobre marcas, tá, gente? Porque eu acho, eu entendo que você tem que comprar o termômetro, que cabe no seu bolso, tá? Eu posso falar que é uma marca que eu gosto, mas é uma marca que tem um valor meio salgado, tá? Então, eu não fico falando sobre ela porque eu acho que não é um valor muito acessível para todo mundo, mas é um termômetro que eu gosto muito, que eu confio muito, mas eu não acho interessante ficar falando de marca. Você escolhe a marca que você achar mais interessante para você, tá? Diga esse pretinho, só vejo o pessoal usando esse. É porque em relação ao alimento mesmo, Nery, esse é o que a gente mais vai usar, tá? Mas o ideal é ter os dois, certo? É importante vocês terem uma planilha, então, para registrar esse... Essas temperaturas que os colaboradores forem aferindo, tá? É importante que você, você, como consultor, nas suas visitas, você verifica essa planilha para saber se eles estão aferindo certinho, talvez você comece a ver temperaturas, nada a ver os números, ai, 500 e pouco, 300 e pouco, aí você vai perceber que o termômetro tá no Fallen 9, então você tem que ensinar eles. É importante treinar a equipe, tanto para usar o termômetro, gente, como para preencher a planilha. Não é falar só, pessoal, tem que fazer controle de temperatura, disso, 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 e não treinar a equipe para fazer isso. Designar pessoas na equipe para serem responsáveis por esse controle e pelo preenchimento dessa planilha, tá? Você pode verificar isso com o gerente ou até com o dono, para vocês definirem pessoas para serem responsáveis por isso, que realmente vão assumir essa tarefa e vão fazer tanto o controle de temperatura como o preenchimento da planilha, tá? Então, nós temos os dois termômetros e o controle de temperatura é obrigatório, é, como eu disse, é a maneira que a gente tem de manter um alimento seguro, é a principal arma que a gente tem dentro da cozinha para garantir a segurança dos alimentos e controlar o crescimento microbiano, tá? O importante é evitar que alimentos perecíveis fiquem na temperatura ambiente. Eles têm que ser manipulados no tempo necessário para já ser encaminhado ou para a temperatura alta para a temperatura baixa, né? Aquecimento ou resfriamento ou refrigeração, mas nunca deixar um alimento perecível em temperatura ambiente, tá? Espero ter ajudado vocês com isso. Se ficou alguma dúvida, gente, me manda lá no direct que eu respondo vocês, ajudo vocês em relação a esse assunto, tá? É importante você conhecer sobre crescimento microbiano, você não pode ter dúvidas sobre essas temperaturas de refrigeração, de resfriamento e de aquecimento, tá, gente? Que a gente chama de conservação. Você não pode ter dúvidas sobre isso, porque é você que vai capacitar a equipe para fazer esse controle. Se o nosso papel como profissional da área de alimentos é ajudar o estabelecimento a atender a fiscalização e oferecer para os clientes alimentos seguros, eu jamais posso errar nessa questão da temperatura, tá? Eu preciso ter conhecimento sobre isso. E não vai ser só a legislação que vai me orientar em relação a isso. Eu tenho que entender sobre esse assunto, tá? Até porque alimentos diferentes podem precisar de temperaturas diferentes, então o rótulo do produto também vai me orientar em relação a isso, mas eu preciso entender sobre crescimento microbiano, sobre zona térmica de perigo, sobre temperaturas seguras de conservação e de armazenamento. Eu preciso entender sobre esses assuntos. Então, eu só posso te dar uma dica ou reforçar a dica que eu já dei, tá? Você precisa estudar sobre microbiologia, entender sobre o crescimento microbiano, tá bom?